Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação e no episódio de hoje falaremos sobre SPACs, ou companhias de aquisição com propósito específico, do que se tratam, como são negociadas, o que acontece e como você, eventualmente, se tiver interesse, pode investir através de uma SPAC. E para falar sobre esse tema, eu trouxe aqui meus caríssimos colegas Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do nosso curso de mercado financeiro. Fala, Rafa, tudo bem? Fala, pessoal, prazer estar com vocês novamente. Bora lá falar sobre SPACs. Vamos lá, e com a gente também, como não poderia deixar de ser, Marco Barros, instrutor de investimentos do General Business Program, nosso programa de negócios. Fala, Marquinho. É isso aí, mestre Habib e mestre Rafa. É sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Olá a todos que nos acompanham. Nesse que será o nosso episódio de número 75. E já agradecendo, um agradecimento especial à Juliana, da nossa turma do GBP, General Business Program, turma 79A, que nos deu a dica de falarmos desse que está se tornando um grande burburinho no mercado. É isso aí, Habib. Vamos que vamos. Vamos lá, pessoal. Pra você que está acompanhando a gente pelo BTC Cast, através do seu podcast favorito, ou pelo YouTube, peço para entrar lá no YouTube de qualquer forma e se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e compartilhar com quem vocês acham que faz sentido. Isso ajuda bastante a gente e traz esse conteúdo para mais pessoas. Também segue lá no nosso Instagram, arroba instabtcompany. E aproveita para dar uma fuçada no nosso site, www.btcompany.com.br. Estamos com os nossos cursos com inscrições abertas. Já desenvolvemos mais de 6 mil pessoas nos mais diversos cursos que a gente fornece. E você pode aproveitar bastante desse conhecimento também. Mas, por enquanto, vamos bater um papo aqui. E aqui você vai aproveitar também para se desenvolver de uma forma mais descontraída. E aqui a gente vai falar de SPACs. Um tema talvez um pouco menos conhecido no mundo dos investimentos e no próprio mundo de negócios. E aí, Marquinho, queria que você me desse uma luz. Então, explica um pouquinho o que é esse negócio, qual é a funcionalidade dessa tal SPAC. Excelente, Habib. Então, começando do começo, o que é uma SPAC? SPAC, Special Purpose Acquisition Company. É uma empresa que tem como propósito captar dinheiro para adquirir uma outra operação já existente. Então, uma SPAC, quando ela se forma, ela efetivamente não tem uma operação. Ela não produz, ela não entrega serviço. O único propósito dela é procurar uma outra empresa ou uma parte de empresa e adquirir essa participação, essa nova empresa. E mais especificamente, falando sobre as SPACs, Habib. Uma SPAC é uma estrutura jurídica que tem como propósito adquirir uma outra empresa e, mais especificamente, que recebe os seus recursos ou capta seus recursos através de um IPO, através de uma oferta pública. Então, a gente já viu que uma empresa, quando está precisando de dinheiro, a gente já viu nos episódios anteriores, se você quer saber um pouco mais, volta lá. Ela pode ou pegar dívida ou abrir capital, ou seja, emitir ações. Então, pegar sócios, vamos falar assim. Legal, isso é uma empresa. E uma SPAC? Ela funciona da mesma forma, só que ela não tem uma operação efetivamente falando ainda. Então, ela capta dinheiro e, durante o período de tempo, seu objetivo é procurar outras empresas para, aí sim, adquirir essas outras empresas, Habib. Excelente. Então, a SPAC acaba sendo uma estrutura, como você falou, uma estrutura jurídica, mas ela ainda não tem nada em tese. Então, o investidor, a pessoa que vai colocar dinheiro numa SPAC, deve confiar, muito provavelmente, na equipe, que vai fazer uma boa busca para depois ter alguma coisa de valor realmente ali. E aí, Rafa, ia pedir para você complementar, contar um pouquinho da estrutura da SPAC, enfim, e colocar os pontos que você quis trazer. Vamos lá. Olha que maluquice, né? Ou seja, você está fazendo um IPO de uma organização jurídica, mas que ainda não tem nenhum produto, nenhum serviço, não tem absolutamente nada. Ou seja, você vai levantar o dinheiro para, aí sim, procurar alguma empresa que seja alvo de aquisição. Então, quais são algumas das características importantes que uma SPAC tem que ter para ser bem-sucedida? A primeira delas é o grupo de gestores. Quem são as pessoas que estão ali dentro e que serão responsáveis justamente para fazer esse trabalho de caça, né? Esse trabalho de busca de uma empresa alvo. E, normalmente, as SPACs que são extremamente bem-sucedidas, aquelas SPACs que lançam as ações em bolsa e conseguem captar efetivamente um recurso importante, são aquelas que têm algum nome famoso na lista. Então, se a gente olhar para o passado, tem algumas pessoas, alguns desses investidores famosos, entre eles o cofundador da Apple, Steve Wozniak, ou o George Tenet, que foi o cara diretor da CIA entre 97 e 2004. Um terceiro nome, Dan Quayle, que foi vice-presidente dos Estados Unidos durante o mandato do Bush no início dos anos 90. Então, você associa o nome de uma pessoa muito famosa ali entre esses gestores, que serão responsáveis pela seleção das empresas alvo, e isso facilita muito a captação de recursos. Mas um ponto interessante que diferencia o IPO das SPACs dos IPOs tradicionais é justamente o fato de, como essa empresa ainda efetivamente não existe, você não tem como fazer um valuation, ou seja, você não tem como definir um preço para aquela ação. Portanto, como isso é feito? Na prática, você define um preço fixo, que é com base no montante que está sendo levantado, que é o objetivo de captação de recursos, e aí esse preço fixo será o preço, então, de uma ação da SPAC. Bom, para que esse dinheiro é utilizado? Parte dele tem que ser utilizado para pagar os custos dessa operação. Então, um pedaço disso vai para pagar os custos do banco, que está sendo o coordenador, que está sendo o banco que está estruturando essa emissão no mercado de capitais, a emissão em bolsa, e parte dos custos tem que ser destinado para os próprios investidores ou gestores fazerem esse trabalho de prospecção. Então, normalmente, isso envolve viagens, envolve gastos, eventualmente, também com advogados, com estudo das empresas que estão sendo alvos de uma aquisição. Portanto, você destina uma parte do recurso para esses gastos. E qual que é esse percentual? Em média, uns 20%, mais ou menos, do recurso capital. Então, você destina 20% para lidar com essas despesas, os outros 80% são guardados para que você efetivamente compre a empresa-alvo. As SPACs têm uma outra característica, que é a seguinte, a SPAC adquire uma única empresa, ou seja, não é que você vai usar esse recurso do IPO para adquirir duas, três, quatro, cinco empresas. Não, vai ser apenas uma empresa. Bom, quando essa empresa é adquirida, ou seja, quando você acha uma empresa potencial e efetivamente faz a aquisição, normalmente essa empresa é uma empresa pequena ou média. Por que isso? Porque o objetivo da SPAC é justamente comprar uma empresa que tem um grande potencial de crescimento, um grande potencial de valorização. Então, você não vai fazer isso com uma empresa madura. Normalmente, é uma empresa que está dentro de um setor ali que é um setor muito promissor, um setor que pode efetivamente ter um ganho, um crescimento exponencial. E esse é normalmente o perfil da empresa que a SPAC adquire. Bom, algumas outras características da SPAC. Quem são os investidores? Quem coloca dinheiro nas SPACs? Será que é um investidor pessoa física? Ou será que são alguns investidores institucionais? Por exemplo, fundos de investimento. No primeiro momento, quando essa captação está acontecendo, o mais comum é que a gente veja principalmente hedge funds entrando. Por que? O hedge fund é um fundo que busca diversificação na sua carteira e busca, obviamente, também investimentos que gerem bastante potencial de crescimento. Normalmente, então, quem toma esse risco de colocar o dinheiro no SPAC num primeiro momento são esses investidores institucionais. O investidor pessoa física fica um pouco de fora. Mas, depois, obviamente, que essa ação, a ação da SPAC está sendo negociada em Bolsa, aí sim o investidor pessoa física acaba tendo uma maior relevância até para a oscilação dos preços que a gente vê nos papéis dessas SPACs. Então, inclusive, algumas ganharam bastante relevância, vamos dizer assim, apareceram na mídia, chamaram bastante atenção e, obviamente, o investidor pessoa física estava ali também fazendo o investimento, colocando o dinheiro dele nas ações dessas SPACs, porque, eventualmente, ele estava enxergando um grande potencial também de ganho, efetivamente, de valorização. Tem uma outra coisa que é importante, a gente sempre se preocupar, que é o seguinte, tem uma parte das ações, quando existe a aquisição, que são destinadas para os próprios gestores, ou seja, aqueles caras que eram as pessoas que estavam fazendo a seleção, eles acabam se tornando sócio da empresa que foi adquirida. E, normalmente, existe uma reserva dessa fatia, que pode ser, sei lá, 5%, 10%, 20%, só que isso implica numa diluição dos acionistas que, efetivamente, fizeram o aporte do recurso, porque esses gestores, eles compram essa parcela, que é de 5%, 10%, 20%, por um preço simbólico, por um valor muito baixo. Então, eles, efetivamente, não fazem a injeição de capital. E aquele capital que foi injetado pelo investidor, por quem colocou dinheiro no IPO, é diluído. Perfeito? Então, essa é uma informação super importante que quem for entrar no IPO tem que verificar, tem que entender, para saber, efetivamente, se ele não vai sofrer uma grande diluição do capital. Então, essas são algumas das características das SPACs, essa estrutura meio maluca, meio esquisita, mas que, na verdade, existe desde o início dos anos 2000. Apesar de ter ganhado mais relevância agora, elas existem desde o início dos anos 2000. E houve muitos IPOs de SPAC, principalmente lá nos Estados Unidos, que aconteceram ao longo desses últimos 20 anos. Pois, excelente. Então, existe a necessidade de confiar bastante no time de gestores, e o pessoal até traz celebridades, né? Para poder atrair os investidores. E você falou uma coisa muito legal, Rafa. Então, a SPAC, ela busca, enfim, como regra, uma empresa. Então, ele vai virar uma empresa, vai comprar uma empresa, vai provavelmente estudar algumas oportunidades, comprar uma empresa, e a partir daquele momento, aquela SPAC vira aquela empresa em tese, né? A pessoa passa a negociar na Bolsa aquela nova empresa adquirida. E aí, olha só que coincidência, né? Eu queria trazer alguns casos aqui. E no último episódio do BTC Journal, outro programa aqui do nosso podcast, que se você não acompanha, acompanha lá, a gente comentou, no caso foi a Mayara que comentou essa notícia, que é justamente uma unidade da Embraer, que chama IVE, que é a unidade que trabalha com transporte aéreo, tá? Essa unidade está buscando seu IPO, em tese, né? Através de uma negociação com uma SPAC nos Estados Unidos, né? Essa SPAC, ela chama Zenith Acquisition Corp, né? E ela está, eu estou vendo aqui, neste momento que eu estou vendo, está sendo negociada a 10 dólares 07, né? E essa empresa, então, está em negociações com a IVE, essa unidade da Embraer, em negociações com a Embraer, né? Dado que a unidade faz parte do grupo, e existe a possibilidade de rolar essa aquisição, né? E aí, o que que acontece? Essa Zenith, que está sendo negociada hoje como uma SPAC, viraria a IVE, essa unidade de transporte aéreo, né? Então, esse é um caso, né? E aí, o investidor pode observar essas movimentações, ah, eu gosto da ideia, ah, eu não gosto, enfim, tomar a sua decisão. E um outro caso recente, que a gente também comentou lá no outro programa, é o caso da WeWork, né? Vocês comentaram que a ideia, justamente, é trazer empresas de crescimento e tal, mas nem sempre é assim, né? Enfim, mas a WeWork, né? Tentou seu IPO de forma tradicional, não conseguiu, né? Por vários motivos, e agora está negociando com uma outra SPAC para ser adquirida e fazer o seu IPO através dessa SPAC, né? E no caso, essa SPAC chama Bokes Acquisition Corp, que hoje está negociada a 11 dólares e 62 centavos de dólar, né? Então, aqui alguns casos, né? Alguns exemplos, então, a gente pode enxergar tanto do lado da SPAC, né? Da empresa que foi fundada com esse propósito, como o lado da empresa que está para ser comprada, né? Então, são várias negociações. E aí, Marquinho, passando a bola para você, beleza, então, eu, você, né? Os investidores, né? A pessoa que guardou aquele dinheirinho suado, vai lá e fala, bom, legal, Quero analisar para ver se faz sentido colocar um dinheirinho numa SPAC. Marquinho, e aí, dá para fazer no Brasil ou não dá? Como que a pessoa pode investir nesse negócio, hein? Excelente, Rabibi. Por final, deixa eu te perguntar, né? Você vai comprar a Unity que está pensando em comprar lá o WeWork? Você viraria investidor da WeWork, Rabibi? Não. Alto e claro, excelente. Rabibi, para comprar uma SPAC, mercado tradicional, tá? Aqui no Brasil, a gente ainda não tem, existem estudos, né? Sobre a regulamentação. Aqui no Brasil, enquanto não está regulado, é proibido, né? Então, você tem que regular toda a estrutura. Estão em conversa aí sobre regulação aqui no meu E3. E o grande mercado das SPACs, Rabibi, é nos Estados Unidos, tá? E para comprar, é através de uma corretora comum, igual você compraria uma ação americana, tá bom? Mas só para a gente dar uma olhada, Rabibi, no tamanho desse mercado e da importância que esse tema está se tornando no mercado, nesse ano, tá? 2021, a gente está gravando aqui no dia 18 de junho, 8h40 da manhã. Nesse ano, Rabibi, o total de IPOs que teve nos Estados Unidos inteiro dá 477, tá? Meu, olha que impressionante o tamanho do mercado, né? Eles abrem de IPO lá em um ano o total de empresas que a gente tem aberto aqui na nossa bolsa. Beleza, mas é outro assunto. Total, 477 IPOs nesse ano lá nos Estados Unidos. Sabe quantos desses foram de SPACs? De empresas que têm como único propósito comprar outras empresas? 344. 72% dos IPOs, Rabibi, foram para as sociedades cujo propósito é comprar outras empresas se a gente for pegar em volume financeiro. Isso dá em 61% do volume financeiro das empresas esse ano. Isso tem aumentado ano após ano, né? Desde quando começou lá no início dos anos 2000, como o Rafa estava falando. E aí, tem um case aqui de sucesso. Peguei aqui na SPACanalytics.com, tá? Um site, um case da Iridium que começou como uma SPAC, né? Uma empresa cujo propósito era comprar outras empresas e eles acabaram comprando uma parte da Motorola que tinha comunicação via satélite. Essa aqui, Rabibi, de acordo com o site SPACanalytics, está como a SPAC que mais teve retorno desde a sua criação, 651%. Ou seja, eles compraram uma parte de uma empresa e aí se tornaram referência nesse ramo, Rabibi. Excelente. Então, bom, só para esclarecer aqui que a gente fala de alguns exemplos, alguns casos, nada é uma recomendação de investimentos, tá? Então, a gente traz alguns casos para ilustrar aqui e você toma a decisão sempre, preferencialmente, junto com um profissional dedicado ao seu modelo de investimento, né? Seu perfil de investidor e que possa te ajudar no desenho da sua carteira, tá? Bom, de qualquer forma, é interessante, né? Então, aqui no Brasil, a gente não tem... Se a gente mandar nosso dinheiro lá para fora, a gente já falou sobre isso em vários outros episódios, né? Trabalhar com corretoras no exterior, sobre remessas de câmbio, esse tipo de coisa. Então, dá uma olhada e a gente tem bastante coisa no histórico e existe a possibilidade, né? Para o investidor que quiser se aventurar para poder investir numa SPAC, né? Bom, não sei se o Rafa tem mais algum ponto aí para trazer, mas a gente já está encaminhando para o final do nosso episódio. Se tiver algum ponto, Rafa, complemente, por favor. É, só queria fechar, fazendo um breve complemento à primeira parte, que é a questão de que quando a SPAC compra aquela empresa de capital fechado, obviamente, ela passa a se tornar uma empresa de capital aberto, né? Por isso que as SPACs são muitas vezes utilizadas como uma estratégia para a abertura efetivamente de capital. Ou seja, ao invés da empresa que tem o capital fechado fazer um IPO diretamente, né? Ela consegue se tornar aberta via a aquisição de uma outra SPAC. Normalmente, é um processo um pouquinho menos burocrático. E tem uma outra coisa que é legal saber também é que, normalmente, essas SPACs não têm um setor ou um grupo de empresas alvo específico. Fala assim, ah, vou investir em tecnologia, vou investir, sei lá, em saúde. Não, não tem muito. Algumas, até pelo nome, você já sabe mais ou menos, já tem a dica ali, né? Mas muitas não. Então, realmente, é um investimento bem arriscado, né? Meio uma maluquice. Você pode ganhar muito dinheiro, mas não necessariamente. E uma ótima informação relevante é que essas SPACs têm um prazo para fazer essa aquisição, que, em geral, variam entre 18 e 24 meses, entre um ano e meio e dois anos, mais ou menos. Se não acontece, o dinheiro, de alguma maneira, é devolvido para os investidores, tá bom? É isso, pessoal. Um grande abraço. Até o próximo BTC Money. Valeu. Muito bom, né? Só um parênteses aqui. Se você está pensando em criar uma SPAC, como o Rafa comentou, é importante o time de gestores e, muitas vezes, uma pessoa muito conhecida. E aqui no Brasil, quando isso for regulamentado, se for regulamentado, então, uma boa estratégia de marketing, a gente comenta sobre isso no episódio do BTC Journal, também na semana passada. A utilização de ex-Big Brothers ou, eventualmente, artistas pode dar uma alavancada na promoção da sua SPAC. Será que o... Guarde quando esse mercado for regulado. Você vai fazer uma SPACzinha, não? Pois é. Será que é a relação? A gente precisa de um artista aí para dar uma alavancada, hein, Rafa? Tem o Rafa já, tá tranquilo. Precisa de ex-Big Brother, não. Muito bom, muito bom. Bom, Marquinho, obrigado. Cara, manda seu recado final também. É isso aí. Foi muito bom falar sobre as empresas do check-in branco, né? Então, você vai lá, basicamente, dá um check-in branco lá para a empresa e ela vai, efetivamente, procurar uma aquisição. Queria agradecer a todos, né, que acompanharam a gente até aqui e até o próximo BTC Money. É isso aí. Muito bom. Obrigado, pessoal. Obrigado você que acompanha a gente até agora. Lembra de seguir a gente lá no YouTube, se inscrever no canal, curtir o vídeo, né? E colocar seus comentários também. Comenta lá se você tem algum tema que você gostaria de acompanhar. Deixa nos comentários no YouTube, porque se você acompanha pelo podcast, infelizmente, não tem essa funcionalidade nos podcasts ainda. Então, deixa lá no YouTube para a gente algum tema que você queira que a gente trabalhe aqui no BTC Money. E a gente se vê, claro, na próxima semana. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.